Os preparativos para a celebração de Corpus Christi amanhã começam agora à noite. É quando os voluntários vão se reunir para montar os tapetes com motivos religiosos a partir da Praça Saraiva. Veja na reportagem de Christian Souza. Uma das novidades neste ano, no dia de Corpus Christi, é que os tapetes tão tradicionais nesta celebração não vão ficar apenas na Praça Saraiva. Eles vão se estender por todo o percurso da procissão. Passando pelas ruas Félix Pacheco, Rui Barbosa, Davi Caldas, além das avenidas José dos Santos e Silva e Antonino Freire. A interdição de trechos dessas ruas e avenidas inicia na noite de hoje. O material para a produção do tapete já está dentro da Catedral de Nossa Senhora das Dores. A preparação inicia às 8 horas da noite desta quarta e segue durante toda a madrugada. O material utilizado é composto por sementes, serragem, sal, borra de café, pedra e areia. 24 paróquias vão ajudar na produção. Os desenhos de caráter religioso já estão prontos. Nós vamos sair do patamar da Catedral até o adro da Igreja São Benedito. Já foram divididos os quarteirões, os grupos, os desenhos. E assim nós queremos hoje, a partir de 8 horas da noite, fazer esse belíssimo trabalho. A solenidade de Corpus Christi ocorre desde o século XIII, uma das mais antigas do catolicismo em todo o mundo. Neste dia, é celebrado o sacramento da Eucaristia. A igreja instituiu que precisava de uma festa onde a Eucaristia fosse assim mais apresentável, ou mais celebrada de maneira mais solene. Por isso o costume também da processão de Corpus Christi, que o sentido é de dar testemunho público da fé que a igreja tem. E nesta quinta, a programação será vasta o dia inteiro. Às 5 e meia da manhã, ocorrerá o repique dos sinos na Catedral de Nossa Senhora das Dores. Às 6 horas, alvorada festiva e café comunitário. Às 9 da manhã, ocorrerá missa na Catedral e adoração ao Santíssimo Sacramento. Às 12 horas, repique dos sinos nas três igrejas do centro de Teresina. Uma da tarde, ocorrerá a abertura dos portões na Praça Saraiva. Às 2 da tarde, início das apresentações culturais dentro da praça. E às 4 da tarde, celebração da Santa Missa. E depois, a processão. Nós esperamos, convidamos e lembramos que, como o COI recentemente fez o pedido da volta do uso das máscaras, as pessoas venham para a missa, mas tragam suas máscaras e todos estejam de máscara, retirando apenas na hora da comunhão eucarística. Bonita essa tradição dos tapetes montados com sementes, né? A gente já fica curiosa para ver o resultado. A gente já fica curiosa para ver o resultado.